Sim, aí o que vai acontecer? Incerteza. Essa é a palavra que define o dia a dia dos moradores de Itaara desde novembro do ano passado, quando o prefeito Silvio Weber, do PSB, foi afastado do cargo por supostos crimes em licitações, desvio de dinheiro público e corrupção. Desde então, quem assumiu o cargo foi a vice-prefeita Salete Disconzi, do mesmo partido. Weber foi afastado por 180 dias e, na época, alegou que não havia nenhuma irregularidade em sua gestão. Agora, a atual prefeita enfrenta uma CPI na Câmara, que apura se seu marido, Eduardo Rosa, que já foi prefeito por duas gestões, era quem, na verdade, despachava e dava ordens na prefeitura desde que ela assumiu. Ou seja, quase seis meses depois do início da confusão política, os moradores de Itaara ainda aguardam por um desfecho. O pessoal está reclamando bastante, mas está melhorando devagarinho. Eles têm reclamado, principalmente da limpeza e outras coisas. Assim como o seu Ari, o produtor rural Amaury Varasquine também tem suas dúvidas quanto ao futuro de Itaara. Ela começou agora há pouco, né? Vamos ver o que ela vai fazer de agora em diante, né? Não sei aí o que vai acontecer. Já para essa atendente de um comércio no centro da cidade, faltam cuidados do poder público com as ruas e iluminação. A praça está completamente escura, então não tem segurança nenhuma. A parte de cuidado também ali com a passagem do caminhão do lixo também está bem aquém do que deveria. Eu moro mais retirada, eu moro na estrada Zimmermann, que é bem, dá uns dois quilômetros da faixa e passa somente na sexta-feira. O que está faltando é a parte de segurança e iluminação. Essa parte está mais precária, mas assim, educação, saúde também seguiu, foram as primeiras coisas que eles fizeram. A prefeita de Itaara, Salete Desconse, preferiu não gravar entrevista, mas afirmou que tudo está acontecendo de forma normal e dentro dos prazos legais. Sobre a CPI aberta na Câmara de Vereadores para investigar sua gestão, Salete nega todas as acusações e diz não ser contra ninguém. A reportagem também tentou entrevistar o presidente da Câmara, Edson Vasconcelos, do PSB. Mano, como é conhecido, não atendeu as nossas ligações e não estava na sede do Legislativo durante a manhã em que a reportagem passou em Itaara. Ia ver se a gente conseguiu contato com ele. Pelo menos até que os impasses se resolvam, os itaarenses vão seguir esperando as melhorias prometidas. Temos muitos lugares bonitos, muita gente fazendo o bem e ninguém conhece. O acesso para cá também, no Peral, ali precisa ser mudado, mas dentro aqui de Itaara se organizar melhor. A gente ia prosperar muito mais, a sociedade teria muito mais a ganhar.